Bora de game, Red Dragon contra Santos valendo aqui a grande final, as duas equipes já estão na Série A, depende agora só de ver quem vai ali com o melhor seed, Red Dragon que vem com o FIFA, Pro Show, Leozinho, BRN, Zika e Kurgan, e do lado da equipe do Santos a gente tem The Burn, Striker, BSD, Japa, Bigode e os coaches ali, Luke e o tal, Luke da equipe da Red Dragon e o tal aí da equipe do Santos e Pistol começando aqui, a equipe do Santos tentando ganhar a MF enquanto ganha todo o meião que a equipe do Red Dragon, meião e banana todo deles, é um rush meio por parte da Red Dragon, Pistol bastante agressivo que dá muita informação, é, buscou a bomba ainda pelo MF, BSD ainda trouxe para o show, mas e aí, passou para o Bomb Striker, só que sem a bomba, sem a bomba, o Bigode vem chegando para eliminar o FIFA, cai também o Kurgan, BRN e Leozinho, opa, BRN para o new Striker, deixou nesse 3x2, que isso, agora o Santos vai querer voltar e o Leal já está muito esperto com isso, viu Celão, vamos ver esse combate no meião, BRN chega, não leva, abrindo, buscando, meu Deus, ninguém mata ninguém, e lá da base, Leozinho esperando, Smoke do Bigode é importante para essa passagem, vai tentando chegar, BSD também, já com a bomba por ali, tudo nas mãos dele, Leal aqui pelo Bomb 7B, BSD coloca esses 4x2, não tem kit aqui, a equipe do Red Dragon, vai ter que ser na bala, não tem kit, não tem bomba, não tem nada, tem mira, Santos, 1x3x2, dois jogadores ali já escondidos, um na tripla, um no escuro, o Japa chegando pela banana, e o BRN querendo abrir ele pela base, enquanto o Leal vai procurando, ai, 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 vai abrindo de lado, e aí, no fogo cruzado, ainda conseguiu levar o Bigode, mas o BSD elimina ele, o ponto do Santos, 1x0. 1x0, a equipe do Santos começa, pontuando no seu mapa de escolha, um bom pisto, né, eles perdem o controle total aqui do meio e da banana, e aí, eles tem muita calma para finalizar, utilizam suas granadas de forma um pouco antecipada, mas tudo ali com um objetivo, né, aquela primeira Smoke gasta justamente para recuperar a C4 com segurança, o jogador que estava no tapete, ele buna ali para o Xuxa para tirar a mira e buscar muita informação, e pressionar bastante os jogadores que tinham avançado no meio, então, realmente, um bom pisto, uma boa tomada de decisão da equipe do Santos para começar essa partida. 1x0, o Santos, começando aqui com o pé direito, tem duas scouts agora, o Redragon, uma, né, pro show, já derrubou uma no chão ali, apenas uma scout, agora o FIFA recupera ali, tem uma MP9, uma Eagle, e algumas granadas ali nas mãos do Kurgan. O Kurgan é que é meu conterrâneo, sei lá, é, ele é aqui de Londrina, e ele me deve uma pizza fazem quatro anos, três anos já, três anos. Cobrado ao vivo, Kurgan, então, né, já sabe, já usa parte da premiação aí da liga para pagar a pizza do Ash. É, está me devendo uma pizza aí fazem três anos, agora vai ter que ser duas pizzas, né, porque eu já fiquei, já dobrei meu tamanho também. E tem os juros, né? Tem juros, tem juros. E aí ficou o FIFA e o Leal machucados, ainda taggaram ali o BSD Stryker bigode, mas sem eliminações por parte da equipe do Redragon. O Santos vem fazendo um padrãozinho, né, Celo, ganhou a banana, ganhou espaço, tranquilo aqui, e aparentemente vai querer finalizar em direção ao Bombsite A. É, vai rotacionando, já a equipe da Redragon acaba expletando seus jogadores, o Bombsite A vai estar enfraquecido, e uma bela decisão da equipe do Santos, né, essa passagem em Nip, justamente para pressionar o Bombsite da A, é muito forte, vai ser difícil aqui da equipe da Redragon segurar, os dois jogadores ali vão ter que operar um milagre. Vamos ver a chegada aqui, o BRN que está ali com a Eagle, tem também o FIFA com a Scout, e nossa! Meu Deus, o BSD abriu e deu um tapa, né? Abriu, deu um tapa, ganhou o Bombsite, se corta no chão, a equipe do Redragon vai querer guardar o ponto do Santos, 2x0. 2x0, e como eu disse, esse split pro Bombsite da A, entrando três jogadores pelo Nip, um pelo tapete e um pelo Xuxa, é muito forte, é muito lugar para os jogadores que estão no lado defensivo olhar, e ainda assim, num armado, né, se fosse um armado, você ainda seria muito difícil, imagina então num round econômico que os jogadores estão aí defasados no armamento, belíssima escolha, belíssima tomada de decisão novamente por parte da equipe do Santos, né, a gente já viu no pistol e agora novamente nesse round antiforçado que eles não se afobam, tem muita calma para jogar aqui as situações mid-round no seu mapa de escolha. É, Santos aí que vem reformulando a line, agora já dá algum tempo aí com esse time aqui, já está começando realmente a ficar mais sólido, enquanto a Redragon que reuniu aí grandes nomes, né, o CELO FIPA, ProShow, Leozin, Kurgan, BRN, Zika, que já passaram por outras organizações, já tem o nome consolidado aqui no cenário e agora tem a oportunidade de ter uma equipe apoiando aí, acreditando neles, né. Exato, exatamente, né, é uma equipe muito forte, muito experiente e cara, tem tudo para dar certo, vem chegando na Série A aí com uma força gigantesca. É, a Série A do mês que vem vai estar recheada e o Japa tinha escalado e estava ponendo o tapete, né, não esperava ali o avanço da janela. O CELO FIPA, do outro lado, vai eliminando o Leozin, deixando o CELO igual com a X4, ia passar em direção do 7B, só que são dois vendedores, hein. FIPA de P150, uma USP no ProShow e uma Smoke também. É chegada agora por ali, FIPA buscando dois, a P150 cantando, o ProShow furou na Smoke, vem para cima, encontrou a HS ainda e aí é um 3x2 muito possível, FIPA, vai fazendo milagre, a pistola canta e o bigode agora no desespero, spray na Smoke, sem bala, aparece, BRN, fecha a conta, ponto da Red Dragon num round econômico, CELO. Um econômico seco praticamente aí, né, e a equipe do Santos ali não teve dificuldade para ter o domínio da banana, conseguiu aquela eliminação, teve completo domínio, mas aí se afobou um pouquinho. Eu já tinha elogiado as decisões do time nos dois primeiros rounds ali, na situação de meio de round, agora vou ter que fazer uma crítica, né, um round eco seco, você se precipitar dessa maneira, já tinha tempo para trabalhar, poderia rotacionar, mas a equipe do Santos acaba se precipitando e contra uma equipe com nomes experientes como a Red Dragon tem, isso acaba custando um round e foi o que aconteceu, encaixa um econômico seco aqui justamente para crescer muito nesse início de partida da Red Dragon, consegue até uma WP na mão do ProShow. É, WP nas mãos do ProShow, o Magalil ali que o Kurgan recuperou também, 2x1 ponto na Red Dragon, não deixando aí a equipe do Santos crescer nesse começo. O mapa é a escolha da equipe Santista, mas o Red Dragon vem aí querendo mostrar que pouco importa. E quem estava perguntando ali, né, quem vencer vai para a Série A? Não, as duas equipes já estão na Série A. Aí tem duas equipes que lutarão aí também no Relegation, que foi a Black Dragons e também a Vivo Cage, que acabaram ficando 3º e 4º aqui da Série B, e as duas equipes aqui já estão na Série A. Então poderiam ser 4 equipes da Série B na Série A do mês que vem. Tudo depende aí da VK e também da BDI. Olha só a bigode, vai atropelando o BRN, deixando na vantagem para a equipe terrorista que vai passar em direção a bombear e olha nas costas, hein. Olha nas costas vindo a tropa. Tá fazendo muito barulho o FIPA, tá de faca na mão, vai procurando, já busca o ProShow. E agora FIPA, busca o primeiro, não encaixa no segundo, o Leal vem buscando dois. E agora nesse 2x2, dois jogadores muito machucados vão tentar trabalhar aqui bigode e Stryker. O Stryker tá procurando aqui pela areia, vem a flash do Leal chamando atenção, a C4 tá dropada. O Leal tá preparando smoke ainda também, bigode vai colocar a bomba no chão, o Kurgan aparece. E agora o Stryker vai ficando de lado, não. Meu Deus, foi pego de lado do Kurgan, eliminado pelo Stryker e agora é somente ele. Leal no clutch, precisa do 4K pra salvar esse A1 e pique pro Redragon. Olha, abertou o Leal, busca o primeiro, já sabe do segundo também. Stryker tá ali pela areia, C4 tá pra ele, vai clicar o Leal, vai abrir. Opa, deu bracinho, deu bracinho, pula. Oh, vai movimentando aquele Stryker, chamando atenção. Não, o Leal não tem o kit. Sem defuse. É, aí já foi o ponto. É da equipe do Santos, 3x1, Celo. 3x1, belíssimo ponto da equipe do Santos. Eu achei que o jogador que veio pelo tapete, ele agora me fugiu o nome de quem era, ele acabou demorando um pouco pra tomar essa iniciativa. Tinha o seu companheiro chamando atenção pelo Xuxa justamente pra ele jogar. ele pegar aquela eliminação do jogador indo pro bonsite, era round de ganho pra equipe da Redragon, mas a equipe do Santos consegue reverter o round aí, traz um belíssimo ponto e reseta a economia da Redragon West. Então, uma situação delicada, você logo nesse começo de Ralf, começo de lado contra terrorista, ter essa economia resetada, vai forçar tudo. MP9 na mão do FIPA, Scout na mão do ProShow e os outros 3 jogadores sim, conseguem a M4. É, vem com aquela scoutzinha ali, o ProShow, 3x1, Santos, começando aqui com o pé direito. BRN, nossa, a flecha destrói com o BRN, meu amigo, que timing. BRN foi deletado, na vantagem pra equipe Santista, mas... Nossa, mas o Striker tava muito perto. Striker leva o FIPA, Caet member o Kurgan. E aí, vem... Ooooooooh! Escorrega por ali, meu amigo! Ai, ay, ay, aí machucou. O Japa puniu o Leal, sobra apenas o ProShow. ali teve aquela escorregada ali, né, da hora e agora sobrando apenas o ProShow buscou primeiro o bigode finaliza, ponto do Santos de novo 4x1, quebra a economia da equipe para o Dragon 4x1 e agora vai ter que vir para o eco seco, né o ProShow ali acabou, o Striker na verdade acabou dando aquela escorregada ali, estava com pouca vida, acabou se matando mas o ponto veio, bom domínio da equipe do Santos aqui, eles realmente tem muita calma na tomada de decisão a gente vê um jogador que tinha areia completamente dominada, sabia que não tinha ninguém no bombe ele espera mais uma movimentação da equipe do CT antes da equipe do Santos se movimentar completamente para aquele bombsite então realmente não se afoba na tomada de decisão, o único vacilo que cometeu foi na contra aquele eco seco foi o único momento de afobação até agora aqui por parte da equipe do Santos 4x1 para o Santos aqui, vem um pistola, nem pistolete é, né tem duas pistolas ali para trabalhar aqui para o Dragon, o 5x1 muito real e olha a galera chegando aí, dando risada da queda ali do Striker que foi movimentando de costas e o Lé falou, falei que ia ser rápido esse mapa, a Celo 11 ficou calma calma, tá no começo do jogo ainda, meu jovem tá no começo do jogo que saudade de que eu tava de ver o Ash e o Celo narrando o meu Santos olha lá Mariana olha aí, ó salve Mariana, seja bem-vinda não que eu goste muito dela, né mas muito obrigado é que o stack B pode funcionar, hein o bigode buscou pro show eliminou o bigode vem segurando mais uma kill são mais três jogadores no caminho aí o bigode vem fazendo, né vem fazendo farmando levou quatro ele quer o Ace busca o Ace o ponto do Santos 5x1 garantindo aqui o antieco um pouco caro mas tá bom, né é, um pouco caro mas tá bom tá valendo a equipe agora do Santos foi vacinada, né não cometeu aquele mesmo erro que aconteceu no terceiro round da partida e botou a Mac 10 pra descobrir justamente descobrir esse stack que acaba sendo revelado no bobsite da B e fica fácil a tomada de decisão C4 tava bem posicionada pra rotacionar o bobsite da ponto tranquilo apesar de ter perdido bastante arma não passou aquele medo não sofreu assim no round manteve o controle e trouxe o quinto ponto trouxe o quinto ponto 5x1 e aí o Leal e o Fipa vem buscando já pra tentar diminuir tentando aqui agressivar buscar essas eliminações pra deixar tudo mais vivo aqui pra equipe Red Dragon olha o Japa punindo o BRN deixando um pouco menos pior mas o Fipa tá muito avançado esperando o bigode a bomba tá na base o bigode tava querendo recuar por ali o Fipa só esperando e aí sobraram apenas Striker e Japa e o Fipa ele quer ele tá sentindo o cheiro será? hum aí é seriedade hein Celo seriedade total né Xão seriedade total tava meado não tinha não quis arriscar ali garantiu eliminação e aqui né questão de tempo pra computar esse segundo ponto da Red Dragon Red Dragon jogando um CT bem agressivo né no mapa da inferno é muito chato jogar contra um time que se dá tão bem fazendo esses avanços claro aqui a gente vê a equipe do Santos tendo vantagem no placar mas o CT agressivo da Red Dragon pode encaixar muito bem e aí fica difícil porque você acua muito a equipe terrorista não dá espaço pra ele jogar sempre fica preocupado que pode ter um jogador avançado meio pode ter um jogador avançado tapete um jogador avançado meio falso e aí fica difícil de você ter a leitura do round você acaba ficando muito preso e demora pra desenvolver o round se a equipe do Santos entrar nessa situação de deixar a equipe da Red Dragon confortável pra fazer esses avanços pode ser que tenhamos uma inversão aqui desse placar que a gente tá acompanhando no momento 5x2 quando a Red Dragon aconteceu não tem muita grana de o Santos o BSD vai ter que improvisado talvez até fazer um eco seria boa hein Celu fazer um eco agora vem armadaço no próximo com a WP só não pode forçar tanto né não não pode forçar muito tem que guardar o BSD na verdade é o que menos tem grana acho que ele não poderia ter comprado essa Desert Eagle vai acabar comprometendo pro próximo round mas olha aí CT agressivo sendo novamente o setup optado pela Red Dragon já foi buscado ali o The Bourne cai também o Japa que outra o Leal eliminado o FIFA veio trazer e aí somente dois jogadores vivos o FIFA busca nossa senhora na última bala no ponto da equipe para a Red Dragon 5x3 e lá o BSD ficou sem grana né 700 que eu fez nunca falta é vai ter que trazer agora talvez um pouquinho de pistola com as suas granadas ou no máximo uma galicho né uma galicho e aí é e veio a galicho veio não tem o que fazer traz aí mais um Okumabang e novamente setup agressivo da Red Dragon botando aqui querendo ditar o ritmo desse lado contra terrorista é vamos ver pode trazer aqui 5x3 vai tentar bater aqui o BRN ainda não encontrou nada Leal segurando aqui a banana sozinho né smoke H&M segurando ali vem dropando granadas que isso saiu voando smoke ali viu Celão voou granada pra tudo que é lado é ficou voando granada pra ele ali esse é o meta do drop de granadas né Celão importantíssimo aqui na Inferno sem dúvida na Inferno eu acho que é um dos mapas que mais é utilizado esse novo meta essa nova atualização do drop de granadas é é chegada aqui do Fipa buscando aqui uma strike que eu trouxe de volta o Fipa vem segurando mais um o Fipa muito confiante ele quer a trocação mas dessa vez o BCD veio pra cima o Kurgan consegue eliminar o BCD deixando de novo vantagem nas mãos do Redragon e o Japa nossa veio no shift só pra buscar o Kurgan e trazer de volta pra esse 2x2 round tá aberto porque tem jogador de dois lados depende agora do Leal ter o timing desse avanço nas costas nossa ele perdeu o timing o Pro Show acertou o disparo mas não eliminou tá preso na areia vem pra cima Japa leva o Pro Show e agora Leal no clutch 1x2 vai ter que tirar aqui da cartola vindo pelo Xuxa preparando o smoke no bigode pode ser pego de granada na mão Leal vem abrindo já foi avistado e agora nesse 1x2 os dois jogadores cruzados por aqui o Leal nossa senhora o bigode mesmo cego leva o ponto pro Santos 6x3 6x3 e cara a equipe do Santos tá jogando muito bem tá dominando o espaço do mapa espera agora a agressão acontecer por parte da Redragon e toma as decisões depois disso não se afoba e consegue seu sexto ponto belíssimo Ralf aqui até agora da equipe do Santos e o Fipa ali no meio é um jogador de muita mira se ele ganhar confiança a gente já vê duas eliminações por parte dele e sendo que seu time tá perdendo 6x3 então realmente é um jogador que se ganhar confiança ele vai buscar cada vez mais esses confrontos frente a frente 6x3 vem armadaço aqui ainda da Redragon famas as mãos ali do Leal do outro lado tem duas galixos na mão do The Burn e também do Striker o Lealzinho vai tentando aqui buscar e o que é isso o The Burn aonde que tomou esse dano nem sei tá do outro lado do mapa não tá aqui mesmo foi queimando queimou ali ficou com 28 de vida conseguiu escapar um pouquinho ali e o round fica mais cadenciado agora quando não tem aqueles confrontos iniciais o Santos trabalha bem lento né Celão muito lento muito lento e aí vai rolar o redomínio é perigoso o Bigode tava de costas leva o Leal trocado ali o Striker eliminado e o Bigode vem ele quer busca mais uma aqui o Quirgan trouxe de volta 3x3 massa esse 3x3 é sempre bom pra equipe terrorista abre espaço abre brecha na defesa vamos ver como que eles aprontam aí não furando a smoke no shift aí não nozinho o ProShow puni era tudo que o ProShow queria tudo sobrando aí nesse 3x2 agora sim a vantagem nas mãos da equipe da Red Dragon o Jappa vai chegando ali pelo tapete tá cravado o BSD ele imagina o jogador da areia tá escondido ele colocou cara parece até aqueles até esqueci o nome daqueles bichos que colocam a cabeça debaixo da terra tá escondido ele BN Zika leva o BSD finaliza o Jappa 6x4 no mundo do Pokémon é o Diglett é ele mesmo é ele mesmo 6x4 boa retomada de round é o Avestruz é boa retomada de round da Red Dragon mas um pouco de desplicência ali do DeBorn passar cada smoke no shift numa situação 3x3 onde a vantagem é claramente da equipe terrorista é só dar as mãozinhas jogar junto realizar a trade kill e conquistar o bombsite não tinha necessidade de tomar essa atitude acabou botando aí em xeque o round que tava muito favorável pra sua equipe e vai ter que vir pro round econômico então realmente faltou um pouquinho de calma um pouquinho de paciência aí do DeBorn pra finalizar esse round que poderia aqui encaminhar muito bem essa primeira metade pra sua equipe é e agora deixa tudo aberto vem num pistolete já tomou a galera no pé da equipe do Santos inteira round duríssimo aqui Red Dragon como a gente falou mais cedo eram 5x1 Red Dragon voltou pro game um round ali deixou eles vivos e o 6x5 é muito real vamos ver a chegada aqui do Japa buscando FIPA nossa mais tiro pro show que isso aí faltou olhar pro lado vem o DeBorn e o BSD sobrou o Leal no clutch de novo ele de novo o Leal será que traz não tem colete nenhum dos dois né DeBorn vai ter que tentar esse contato de AW aí errou o disparo e agora tá preso tem smoke aqui o Leal pra fazer pro bomb vai deixando a flash também por ali o BSD eliminado e agora DeBorn tá preso já sabe onde tá o Leal vai subindo vai escalando DeBorn tá ali embaixo o Lealzinho garante o clutch ponto da Red Dragon 6x5 6x5 mas que round caro pra Red Dragon era um eco seco por parte da equipe do Santos acabou bagunçando bastante aquela eliminação surpresa no FIPA ali pegou ele se movimentando tava tentando ganhar uma posição acabou sendo pego no meio do caminho e aí foi uma bola de neve DeBorn faz o Lurker muito bem agora com essa Glock pegando duas eliminações e a casa quase cai pra equipe da Red Dragon mas o Lealzinho consegue garantir o clutch traz o quinto ponto e um round importante né importante principalmente pra dar uma uma estrutura a mais uma uma transparência a mais na leitura de jogo da equipe da Red Dragon eles precisavam encaixar esse round justamente pra manter pressão em cima da equipe do Santos vale avanço banana Picoque vem buscando dois abre espaço tem ainda por ali que isso sobrevive com um de vida o Korgan não finaliza caiu a lista meu amigo o que que aconteceu aqui sobrevive com seis e com um de vida que os jogadores da equipe do Santos e vai embora Red Dragon meu Deus Celo que confusão que confronto vai deixando ali todo mundo machucado mas ninguém morre eu não entendi se o Korgan achou que tinha matado o jogador porque ele claramente ele para de atirar pra trocar o alvo né o alvo dele e aí o Japa pega as duas eliminações ainda não guarda nenhuma arma aqui é exisão setup de eco seco por parte da Red Dragon cara mas ali a situação do Korgan eu acho que ele tinha achado que conseguiu a eliminação e já trocou de alvo e aí nisso sobrevive com um de vida mais que suficiente pra garantir o plant da C4 e o round da equipe do Santos com um domínio muito forte banana a equipe da Red Dragon tinha três jogadores por lá eu acho que as granadas não foram muito bem utilizadas por parte da Red Dragon porque o dano causado pra cima da equipe do Santos foi no tiro mesmo nas balas as granadas não tiveram tanta eficiência se tivesse Hs bem jogadas ali teria sido outra história desse domínio por parte do Santos e olha só um round né Celu quebrou a equipe da Red Dragon cara detalhes né fazem o round detalhes Red Dragon sem grana agora vem pra chegar no oitavo ponto aqui a equipe do Santos e vai garantir primeira metade já né o jogo é frenético e eu vou te falar viu Celuão todo round que o Santos acelera funciona o round que eles trabalham lento não tá dando certo pode ser uma mudança de ritmo aí até porque a Red Dragon gosta de propor muito jogo né exatamente exatamente a Red Dragon busca muito jogo então realmente esses rounds da equipe do Santos podem funcionar e a equipe do Santos tem essa dificuldade econômica no momento justamente por causa daquele eco seco em que o Leozinho levou uma situação de um x2 ele leva o round porém no eco seco acabam perdendo quatro armas isso acaba custando acaba refletindo a longo prazo que é o que a gente tá vendo aqui nesse round atual eco seco da Red Dragon oito a cinco Santos já garante primeira metade por aqui tá machucado o Striker tá machucado o The Burn não vale a pena caçar o Fipa também que tá ali com uma pistola oito a cinco primeira metade já garantida pelo Santos e lembrando aí também a galera que tá chegando agora não tá entendendo nada que tá rolando isso aqui é a final da série B que é apresentada pela Logitech Logitech tem os melhores periféricos mouse, headset teclado tudo maravilhoso aí você pode acompanhar na Escolmação Logitech e também o MVP do campeonato vai ganhar uma premiação da Logitech extra além da premiação do título ali do campeonato ele vai ganhar também ali um brinde da Logitech brabíssimo então é muito importante também ser um jogador constante né Salão sem dúvida sem dúvida Logitech brabíssima fortalecendo o nosso cenário aqui e além de fortalecer as ligas também fortalece os MVPs dos campeonatos então com certeza vai ganhar receber um equipamento sensacional de premiação do MVP o jogador que destacar aqui que for o mais constante e for o mais impactante nessa grande final partida pausada aqui pela equipe do Santos mesmo sabendo aí da importância desse ponto esse ponto aqui pode definir muito pra primeira metade né Salo porque se vier esse aqui vem o 10x5 praticamente de graça sem dúvida sem dúvida sem dúvida esse round aqui cara vale muito pra equipe da Redragon e claro vale pra equipe do Santos vale mas a equipe do Santos já fez o dever de casa no ATR né agora é tudo questão de administrar essa vantagem aqui que construiu até agora esse round de agora pode botar a equipe da Redragon numa situação delicada 8x5 Santos a Redragon veio num armado aí um pouco careca né um pouco gilzeiro aqui o armado deles com uma empenada uma fama e o Striker já vem punindo o FIPA nossa o Japa também encontrou o BRN que vem avançando ali pelo tapete meu amigo vantagem boa nas mãos da equipe Santista vai preparando aqui a Smokur vai apostar no ar hein a Redragon vai apostar no ar se não for pela guarda só que o Leal vai querer bater no meio e o The Burn tô só esperando opa esperando a bala né o Lealzinho vem levando ele pra deixar a vantagem um pouco menor e aí a sede de vingança pode ser cega aqui pra equipe Santista hein já deu jogar na calma tem que jogar na calma que a equipe do Santos tá na vantagem não tem informação coletada por parte da banana então cara tem que não pode se afobar tem a vantagem no round domina o espaço joga com o menor embaixo do braço porque aí sim vai ter facilidade de conseguir o nono ponto aí vai ser em direção o nome do site B mesmo não tem ninguém por lá aí a Redragon vai poder guardar esses armamentos e agora é a hora que vale a pena demais pra equipe Santista caçar viu Celão sem dúvida sem dúvida caçando aqui tirando esse armamento que a Redragon vai tentar guardar vai ser uma vantagem gigantesca pra equipe do Santos então é importante sim eles caçarem eles tem uma boa economia construída já então eles morrendo mesmo de qualquer arma que eles tirar mesmo perdendo um jogador ainda é muita vantagem pra eles visto que a equipe CT não vai conseguir recompra e eles tem dinheiro de sobra pra trazer mais um armado inclusive acho que a equipe do Santos tem armado até o final desse primeiro round só tem mais um round né Celão é verdade eu tava confundindo as coisas você tem razão minha matemática não é o meu forte peço perdão é eu tô percebendo é pois é percebi percebi mas não tem problema não e aqui 9x5 Santos vai mandando aqui na partida cara não tô caçando não viu valia muito a pena caçar agora não caçaram tá querendo manter a economia ali vai guardar grana a equipe Redragon tem armada assim nesse último round aqui dá pra dropar tem 4 dá pra comprar e na hora comprando bomba aí não dá pra dropar faltou um pouco de ímpeto aqui da equipe do Santos um pouco de leitura que teria muita vantagem tirando esse armamento foram passivos demais esperaram o erro da Redragon ali no Afterplant que não veio pra tirar esse armamento precisava correr o risco precisava jogar um pouco mais agressivo e forçar essa eliminação dos jogadores que tentavam guardar o armamento 9x5 último round da primeira metade o mapa é da equipe pro Santos o mapa deles mesmo o Redragon teve um começo um pouco apático depois conseguiu se reerguer mas ainda assim não foi o suficiente o Santos quentíssimo aqui nesse final de primeira metade vai doutrinando vai mandando aqui no ritmo da partida pezinho rolando aqui pra procurar posicionar smoke vai chegar aqui o Kurgan será que tem aquele pezinho também uma coisa que é interessante que da equipe do Redragon é que são dois AWPs Pro Show e Kurgan e o Kurgan ele se adaptou como rifler da equipe e vem jogando muito bem inclusive vem jogando muito bem tendo bastante impacto a favor do seu time e é difícil não é fácil pra um AWP se adaptar a essa nova função e ele realmente vem fazendo muito alô ai meu Deus não consegue escalar ali o barril foi eliminado que isso que isso que isso meu Deus e agora a vantagem foi embora 4x4 vai ser em direção o bomb site B o bomb site A são dois jogadores escondidos ali pelo bomb um pelo bomb e o outro pela areia vai chegando lá pra tentar sanduichar aqui a equipe do Santos o Super Show eliminado caita meu pipa meu Deus ai o bomb nem trocou nem clicou aqui a equipe do Redragon agora Leal e Krug vão ter que trazer Leozinho pro confronto acabou não eliminando o BSD ficou machucado o cara tá todo mundo miado aqui na equipe do Santos é situação complicada agora pro Leozinho finaliza aqui o décimo ponto mas a Redragon joga muito passiva dá espaço pra equipe do Santos realizar esse domínio meio e esse split pro site da A que eu já comentei que é muito forte então realmente fica difícil você segurar o jogador que tava na região do Red Shot ali pela areia ele acaba sendo passivo também quando ele nota quando ele levanta pra tentar espontar o Nip os jogadores já tão muito em cima eliminando o jogador bom site e aí realmente cai a casa da equipe da Redragon conseguindo só 5 pontos lá do CT o mapa é equilibrado você consegue recuperar mas realmente 5 pontos faltou um pouquinho da equipe da Redragon claro mérito também da equipe do Santos que escolheu o mapa da Inferno e soube jogar muito bem administrar os rounds de vantagem e ainda recuperar os rounds que estavam na desvantagem então realmente belíssimo Ralf aqui da equipe do Santos 10 a 5 o Santos vira bem a frente aqui no seu mapa de escolha e a torcida já exaltou aqui viu o Celão já estão pedindo pra trazer a Sidra eita rapaziada cuidado 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 que tem jogo é melhor de 3 estamos só no primeiro mapa é galera tem que tem que tomar cuidado né a Sidra geralmente dá uma zicada ninguém falou não eu tô vendo eu tô ouvindo a torcida aqui viu o Celão eu tô ouvindo eu tô vendo também eu vi também eu vi eu vi não que eu não sou tão cego assim a ponto de não ver aí né claramente o que está nos meus olhos é aqui 10 a 5 pra equipe do Santos ô Celão pois não a gente que tava mais cedo aqui também assistindo a final da série C agora último mês né último mês vai rolar aí as ligas desse ano mês de dezembro sabe qual que é a novidade aqui da etapa aberta que tá aberta já as inscrições inclusive eu sei Xão você quer que eu conto ou você quer contar pode contar pode contar a partir de dezembro as etapas das ligas Gamers Club terão as premiações pagas tem dinheiro meus amigos dinheiro a etapa aberta que era skin agora é dinheiro é dinheiro exatamente e aí o final de ano pra você passar aquele final de ano com aquela cidra gelada exato aí é brabo então a gente já tá então você aí no chat você mesmo quer criar teu time disputar a etapa aberta cola lá no site da agência com ação social tem tudo lá pra você acompanhar e poder montar teu time e buscar esses 3 mil reais de impriminação da etapa aberta a entrada vai ser aqui em direção ao bomb site B vem smoke na base flash preparado ali pelo FIPA o Molotov tem ele o leal mas ele vai deixar smoke também no 3D e é o bigode que tá por lá ele tá de do albereta do albereta entrou no meta depois que abaixaram o preço né salão vale a pena entrou muito no meta ele tava numa posição boa mas né acabou sendo completamente isolado olha só o bigode esperando vai sendo atropelado ele leva o FIPA vai tentando que o disparo ainda não encontrou vai dando reload também na do albereta tem o strike de do albereta também né são 6 pistolas aqui a equipe dos santos com pistolas extras vem tentando que o BRN não encontrou o disparo opa agora aquela do albereta virou hein vira 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 poderborn encontrado eliminado contra o redragon 10 a 6 e aí o feitiço virou contra o feiticeiro né a do albereta foi pra mão do TR e cantou meu amigo consegue um belíssimo pistola uma belíssima leitura né desse pistol round isola os dois pontos de combate né da equipe contra terrorismo que é o caixão e a base CT a partir do momento que se tiver um jogador no bomba ele vai estar muito isolado e vão ser 5 TR engolindo ele então belíssima escolha de pistola por parte da redragon traz utilitário em dois jogadores consegue isolar os pontos chave do bomb site e fazer um plant da C4 tranquilamente trazendo o sexto ponto belíssimo o pistol precisava desse pistol a redragon para se manter na partida já traz duas AKs uma galil e duas MAC-10 ali também equipe terrorista enquanto o outro lado são pistolas pistolas scout e um sonho 10x6 o mapa é a escolha da equipe do Santos vem pro lado teoricamente né favorável mapa do inferno mapa bem equilibrado né o selão os dois lados são bons de jogar sem dúvida sem dúvida sem dúvida os dois mapas os dois lados são realmente bem equilibrados tem zonas de confronto idênticas que é a região da banana ali os dois times brigam bastante por aquela região no início do round então acaba sendo uma decisão ou melhor uma vantagem para quem usa melhor os utilitários ali a gente viu a equipe do Santos tendo vantagem nesse domínio banana porque a equipe da Redragon não conseguia fazer não conseguia causar o dano que gostaria com as granadas nesse domínio banana e olha a chegada aqui em direção bombial o FIPA vem passando vem pulando opa vai tomando dano ih rolou TK meu amigo o Japa marotou que é outra busca um busca dois no Japa e agora o Pro Show tá sozinho no mundo encontra aqui o do Japa tem aqui a chance no clutch é um x2 meu Deus e agora vai ter que brilhar aqui o Pro Show dos jogadores vindo pelo meio nenhum dos dois tem kit né nenhum dos dois tem o kit ali vem chegando aqui o The Bourne nossa tem muita bomba ali no campo e o The Bourne vem procurando o Pro Show tá ali pelo cemitério vai aparecer a qualquer momento são dois jogadores chegando vem a Molotov no bomba procurando aqui o bigode agora foi visto o Pro Show busca o primeiro cai na sequência e a Molotov por muito mas muito pouco não queima a bomba o ponto fica com a equipe do Santos 11x6 11x6 consegue encaixar o round forçado a equipe do Santos e cara belíssimo setup belíssima resposta da equipe do Santos faltou um jogador da Red Dragon pra dominar esse tapete pra garantir que nenhum jogador poderia descer o campo e a equipe do Santos aproveita muito bem disso se aproveita desse vacilo o jogador vai ali com a sua Igor tem a felicidade de acertar os dois HS porque depois do nerf da Igor tem que ser o HS esses dias tava jogando uma lobby dei três tiros no cara de Igor no peito e tirou oitenta de vida vê se pode um negócio desse é a Igor agora atira não é feijão talvez uma azeitona né é ficaria algo um pouco maior que um feijão mas também não chega a ser fatal e aqui já a vantagem nas mãos da equipe Santista e vai ser em direção no site B aparentemente né a Redragon ela não faz muita cerimônia pra entrada não viu Celão ela em bica ali a frente parece opala né opala em bica a frente vai reto a hora que pega em balo não freia mais não freia mais vai ser em direção no site B caiu indo o BRN Zika aqui pelo meio quero ver passar ali na defesa não passou não né sem armamento sem utilitários mas é muito complicado entrar nesse B aqui o ponto é do Santos 12x6 agora antecipa o armado aqui a Redragon não vai ser um armado tão perfeito assim mas eles sabem que do outro lado também não é um armado perfeito né Celão exatamente exatamente consegue essa antecipação e aí cara é uma situação que a equipe do Santos tem que entender e tem que aproximar o confronto com essas MP9 talvez usar elas pra dominar a região da banana com dois jogadores se aproximando com um suporte bem feito com as bangs ou aproximar um setup de dois jogadores ali na região do tapete barra campanário então tem que tirar encurtar essa distância pra esses dois armamentos serem mais efetivos contra essas AK-47 e Galil por parte da Redragon duas Galil três Galil ali tem bastante bomba também Redragon sempre importante né a Inferno é um dos mapas que eu acho que mais precisa de utilitários pra se fazer qualquer entrada cara e você consegue aproveitar armas de curto alcance né por exemplo bomba site A e bomba B você consegue aproveitar uma Mac-10 pulando pra dentro bomba desesperadamente ali buscando espaço enquanto as bombas são muito importantes pra qualquer domínio de espaço são poucos mapas que realmente você consegue fazer um trabalho tão bom com armas de curto alcance como a Inferno Exatamente concordo plenamente são regiões que tem regiões do mapa que possibilitam que favorecem esse confronto a curta distância né inclusive uma das aulas do Fallen muito tempo atrás ainda ele falava sobre isso que as vezes é melhor você vir com um armamento pior e muito utilitário na Inferno que justamente a Inferno é o mapa que proporciona confrontos na curta distância vamos ver o Japa tentando aqui os disparos ficou indo pela areia agora sim levando o Leal e ele se manteve ainda quatro balas que vai manter por ali enquanto o Fipa tá infiltrando vai chegar nossa o Pro Show foi eliminado e agora meu Deus acaba a smoke o bigode aparece no timing leva a melhor e agora sobra o BRN contra todo mundo meu amigo ponto do Santos 13x6 e quando a sorte não tá ao favor não tem o que fazer não tem o que fazer é 13x6 só que a equipe da Redragon demorou demais pra essa execução a equipe do Santos tava sendo prejudicada porque não tinha o domínio do meio e não tinha o domínio da banana então teve que manter o seu setup de 3B numa aposta e aí quando a Redragon começa a fazer execução eles demoram demais pra entrar nesse bom site o Fipa ali acaba ficando na smoke porque ele queria cortar a rotação mas se ele fura smoke ele pega os dois jogadores de lado pega os dois jogadores do bom site atos prevenidos e poderia ter sido um round diferente então realmente foi no detalhe aqui mas foi ponto pra equipe do Santos não teve plant pra Redragon que vem no round forçado meia compra na verdade só uns greve pistolas que já vai por água abaixo já foi já foi agora o Kurgan aparece cai também 14x6 próximo round é round do jogo viu Celo sem dúvida sem dúvida round do jogo a equipe da Redragon vem pro armado aqui e não encaixando meu amigo a situação vai ficar delicada porque não vai ter uma economia boa vai fornecer o Map Point pra equipe do Santos que inclusive vem muito bem acho que vem muito bem no seu mapa de escolha aqui vem me surpreendendo positivamente inclusive achava que eles tinham chance de vitória aqui mas realmente esse mapa tá sendo mais unilateral do que eu imaginava 14x6 round do jogo pra equipe da Redragon precisa buscar esse round aqui não pode deixar o Santos chegar o Map Point senão azedou senão azeda muito e de novo Redragon vem dominando banana não começa a domina do meião e com isso vai proporcionando o Santos manter uma defesa bem mais sólida pro bom e B olha lá a gente vai apostar com 4 jogadores por aqui Redragon precisa urgentemente dominar espaços de mapa chamar atenção não deixar confortável defesa do cientista vem apostando com 4 caras por aqui vai cair no mini stack a equipe da Redragon meu amigo e o BSD veio busca o primeiro tem muita gente no caminho o Striker aparece junto com o The Burn vai punindo todo mundo o Kurg é eliminado ponto é na equipe do Santos 15 a 6 são mais 9 map points pela frente Celo que setup sensacional do Santos não sei qual foi a leitura deles para fazer isso mas foi sensacional 4 jogadores ali no bobo site da B eles estavam entregando bastante espaço de mapa de graça para Redragon tanto na região do meio quanto na banana e agora realmente eles pensam não vamos dar essa chance novamente vamos apostar aqui mas vamos dominar o espaço de mapa ali na banana para se possível ainda dar tempo de rotacionar o jogador bobo site só que o que eles acham é realmente um confronto direto ali na região da banana conseguindo 15 pontos e aí tentou demais aqui o Santos nesse começo em trocão para um os armamentos não estavam tão bons assim no League of Redragon agora tá o The Burn vem para o confronto vai tentando segurar a banana aqui deixando o smoke nossa ai 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 capturado o The Burn e aí o Santos agora empolgou hein Celo deu uma empolgada é bateu aquela ansiedade de fechar jogo né aqui conta bastante experiência então não tinha necessidade de fazer esse jogo tão agressivo visto que o que vinha dando certo era justamente você jogar naquele setup default buscar a primeira eliminação de forma um pouco mais lenta quando você vai buscar informação então realmente faltou um pouco de calma aqui por parte do Santos é e de novo Japa tentando esse confronto Kaito meio strike todo mundo buscando confronto e todo mundo sendo eliminado é mas o Japa o Japa ali é totalmente é é entendível a parte dele buscar essa informação era uma situação de igualdade numérica o que é a vantagem do TR eles estavam sem informação de mapa então ele arrisca avança o tapete para quem sabe dar sorte no timing pegar os jogadores ali entrando pelo meio ele sai pelo campo e conseguir fazer o seu elemento surpresa coisa que não aconteceu sobra tudo na mão do bigode agora eu acho que ele ainda vai tentar o round é ele vai tentar ainda é um x2 agora o Kurgantar ali atrás da caixa o ProShow esperando no contato também esses dois jogadores que são muito é tem muito team play né o Kurgantar e o ProShow inclusive já tiveram naquele campeonato de 2x2 mundial lá são realmente dois jogadores que gostam de jogar muito junto o bigode foi lá buscou a W e foi embora hein deu um azar e pegou a WP guardou a WP e olha a economia da equipe do Santos olha o trabalho difícil que tem a Redragon nos próximos rounders o The Board tem 13k cara o bigode que guardou a WP e dropou tem 8.9 então realmente ainda mais agora esse setup sendo fortalecido essa economia sendo fortalecida pela M4A1S vai ficar difícil a equipe da Redragon tem que encaixar mais uns 2 rounds em sequência e claro tem que ser em sequência visto que a equipe do Santos está no 15 pra botar a equipe do Santos num round econômico um round meia compra e facilitar o ponto pra Redragon e botar eles de volta no jogo 15 a 7 agora 8 mais points aqui pela frente a equipe da Redragon vai ganhando espaço ali pela banana agora parece que eu viro o que a gente falou hein Celão vai chamando só que não chamou atenção meio não não pula o meio pode deixar mais livre aqui o Bombsite B o bigode vem opa ele viu gracinho buscou ali o marado machuca o Fipa vem procurando ele quer mais confronto ele quer ele sabe que a molotov dele vai acabar depois vai deixando a smoke vai querer antecipar aqui busca aqui o do leal consegue escapar tem o Theborne junto com ele buscando na smoke o Lego o Fipa dá muito dano ali nas nas costas do Burgan e deixando bem azedo aqui pra equipe da Redragon o Theborne tá escondido por aqui e tem junto com ele o bigode trabalhando pelo Bombsite B a Redragon progrediu um pouquinho não saiu ainda aqui do carro agora sim vem smoke flash tudo nil é só o Bombsite B vai ter que segurar aqui a equipe contra-terrorista o Bigode trabalhando tripla vai aparecendo o BRN no strafe o Bigode leva se mantém e ele quer mais toma muito dano sobrevive Theborne vem pra cima buscando a kill e agora o Kurgan 1x tudo pra tentar salvar o Redragon o Santos vai garantir no seu mapa de escolha 16 que atropelo que a gente viu aqui no inferno um atropelo acho um atropelo e bem que você falou né